Olá meninas! Bom, meu vídeo de hoje é um vídeo pra fazer uma nova sessão no canal, digamos assim que vai ser um tipo de vídeo que eu vou fazer mais ou menos a cada uma vez no mês, máximo duas vezes pra não deixar vídeos comprometidos, né? que vai se chamar Eu Respondo então vocês vão perguntar coisas pra mim que vocês gostariam de saber e eu vou responder pra vocês, tá? eu tive a ideia de fazer esse vídeo pois uma das minhas seguidoras entrou em contato comigo e ela me pediu pra que eu fizesse um vídeo de músicas que eu escuto, que eu gosto eu achei super legal essa ideia e resolvi mostrar aqui pra vocês e acabei tendo ideia de poder fazer isso que vocês vão poder me perguntar direto do que eu gosto, tá bom? então eu vou falar de todas as músicas que eu escuto e dos cantores que eu ouço e banda, tá? e dos que eu não gosto e vou falar o que eu acho e como pro vídeo não ficar muito completo, porque eu já sei que eu falo bastante eu vou deixar pra vocês no blog o nome de todos os outros que eu escuto mesmo, de tudo, tá? então eu só vou citar mais ou menos, máximo uns cinco aqui, tá? só pra vocês terem mais ou menos uma ideia, tá bom? então vamos começar com a música pop, que é a música que eu mais escuto, que é a música que eu mais gosto, tá bom? eu anotei aqui pra não ficar perdida música internacional pop que eu escuto é mais Britney Spears, Lady Gaga, Beyoncé, Justin Bieber, Demi Lovato tem muitos que eu escuto, eu adoro muito e música pop pra mim são as que eu mais gosto e principalmente aquelas que tem mais batida, que são mais agitadas porque eu gosto muito de música agitada, sabe? tá? então esses são os que eu mais gosto, um dos meus preferidos e de música brasileira pop, eu não estou me lembrando de nenhuma eu acho que eu não escuto, tá? então se eu lembrar eu deixo pra vocês lá no blog vamos para o rock eu sim, eu escuto rock de rock internacional, eu escuto Link Park, Green Day eu tô começando a escutar Evanescence e escuto Red Hot, tá? e... eu acho que eu tô esquecendo de algum mas eu não gosto muito de rock pesado então eu gosto de ver a letra antes da banda, da música tem uma música que eu escuto que é do Pink Floyd só que é uma música só então eu não posso falar que eu sou fã eu sou fã de uma música deles que eu não me lembro o nome sou péssima pra guardar nome principalmente internacional e de internacional eu não escuto muito mesmo acho que só são esses mesmo que eu escuto, tá? e brasileiro é... Charlie Brown eu não sou, sabe? a cada que escuta todas mas as mais conhecidas as mais legais, assim que marcaram mesmo eu gosto muito porque ele é um ótimo cantor foi um ótimo cantor e vai sempre continuar, né? e eu gosto muito das músicas do Chorão e do NX Zero que é uma banda que eu adoro bastante músicas lindas eu adoro muito também Pagode eu gosto muito de Tiaguinha o Pericles e algumas músicas do Turma do Pagode eu não sou de escutar todas eu mais escuto música mesmo pelo TVZ do Multishow ou o Ponto Pop que fica no canal 118 é por lá que eu fico mais por dentro das músicas, tá? hum... sertanejo eu gosto de Ilan Santana Thayemi Thiago Gustavo Lima Fernando Sorocaba esqueci o nome dos outros dois ai que eu gosto é Matheus ai que é uma dupla eu boto lá no blog pra vocês mas eu gosto bastante sertanejo universitário também acho que tem até alguns que eu escuto que é sertanejo mesmo assim não sendo universitário eu acho que até tem alguns que eu escuto e se eu lembrar eu boto pra vocês lá no blog tá? eletrônico eu gosto bastante como eu já disse eu gosto bastante de batida eu adoro agitar porque eu gosto muito de dançar fazer passinho então eu gosto muito de eletrônica super adoro de rap eu não posso falar que eu sou fã mas rap é uma coisa que eu gosto porque fala realidade, né? tem algumas músicas que eu conheço do Rapa e do Emicida que são ótimos cantores mesmo hum... de samba eu acho que eu só escuto uma música mesmo que eu lembrei que é da Alcione que é uma ótima cantora e sem palavras pra ela mas eu não sou fã não mas eu gosto assim eu não sou a sábio de ficar muito escutando muito mas partes da família gostam então quando tem festa eu acabo escutando ou amigas mesmo que gostam então não tem como não gostar que é super legal também hum... Just Share Music eu gosto da Ivete Sangalo Cláudia Leite eu acho eu adoro muito elas a Ivete principalmente é uma das minhas favoritas eu amo muito a Ivete de resto assim que eu me lembre eu não gosto tá então agora eu vou falar músicas que eu não escuto por exemplo Frevo mas tem algumas antigamente tinha mais moda de ficar dançando Frevo assim é legal é bem engraçado não escuto reggae não escuto hip hop não escuto deixa eu ver música clássica tá nem Caltrin e uma também que eu não gosto é funk e muitas pessoas falam assim ah não gosto de funk não sei o que a do funk eu já vou explicar porque tem muita pessoa que critica funk assim eu respeito bastante tenho muitas amigas que escutam funk apesar de não serem funkeiras mas tem umas que acabam escutando tenho muitos primos que também escutam funk são funkeiros então assim eu respeito bastante porque eu conviver com as pessoas não tem como não escutar então o ano inteiro todos os anos tem pessoas que escutam funk então não tem como falar eu não gosto de funk eu não quero que cheguei perto eu respeito se tá perto de mim eu escuto mas se é aquele funk absurdo sai de perto de mim ou eu saio do lugar tá mas eu super respeito não tem como eu não respeitar porque se eu quero que respeitei os meus conteúdos os meus gostos eu tenho que respeitar o de vocês tanto os outros que eu não escuto ou até aqueles que eu escuto só um pouquinho talvez uma ou duas músicas que eu goste do estilo tá então eu espero que vocês tenham gostado eu esqueci de dizer quem foi que me pediu esse vídeo foi a Ana Paula um super beijo Ana Paula adorei que você me pediu esse vídeo tá então meninas deixa aqui nos comentários coisas que vocês querem saber de mim que eu vou pode ser várias perguntinhas tá que eu vou responder só que eu não vou fazer ele várias vezes em um mês só um ou máximo duas vezes no mês pra não deixar de comprometer os outros vídeos tá se inscrevam no canal sigam o blog que tá começando vou deixar lá pra vocês também o resto das músicas lá que eu escuto dos cantores então aproveitem e dá uma passeadinha lá se inscrevam no canal cliquem em gostei comente aqui o que vocês gostaram o que vocês deixaram opinião e também dicas aqui pra eu responder pra vocês espero que vocês tenham gostado desse novo tipo de vídeo que eu vou fazer aqui no canal super beijo até a próxima tchau, tchau tchau